Meu nome é Carlos Roberto, sou formado em Engenharia Mecânica. Atualmente estou nos Estados Unidos, fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Stanford. Faço parte do programa de Ciências Sem Fronteiras, no qual tenho a bolsa do programa. E a ideia do meu projeto aqui é fazer parte da equipe do laboratório do Departamento de Espaço e Aeronáutica, onde a gente vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de aeronaves mais eficientes, do ponto de vista tanto do consumo de combustível quanto do conforto de cabine para os passageiros e também para a diminuição de ruído das aeronaves. Eu estou aqui faz apenas um mês, mas já é possível ver a excelente qualidade da Universidade e as grandes oportunidades que a gente tem quando desenvolve o trabalho por aqui.